E a receita de hoje é um rocambole da bonina de pizza. Para isso eu tenho esses ingredientes aqui necessários para ficar uma maravilha. Vamos aos ingredientes então. O primeiro passo é o seguinte. São três tabletes de fermento biológico fresco com duas colheres de sopa de açúcar. E vou fazer a reação. Só dou umas quebradinhas nele. Vocês vão ver que em poucos minutos já vai ter a reação. O leite morno. O óleo. O fermento que eu havia misturado. Já está bem molhadinho, mas vai ficar mais ainda. Misturado com açúcar. E vou dissolver isso aqui. Espero dissolver tudo. Estou dissolvendo. Entro com o sal. Uma pitadinha de sal. Bem generosa. Eu tenho um quilo de farinha. Eu vou colocando aos poucos a farinha. Viram que estava borbulhando um pouquinho a massa? E aí vamos dando ponto. Até a hora que desgrudar das mãos. E olha, quando você utiliza produtos de qualidade, não tem erro. Nesse caso aqui, nós só utilizamos farinha de trigo bonina. Que é uma farinha que não dá surpresa para a gente. Sempre o resultado é extremamente positivo. Não tem como errar, sabe? Então é importante. Às vezes eu escuto pessoas. Oxa, mas não deu certo o meu preparo. Muitas vezes é em função da qualidade do produto que você está usando. E por isso que nós aqui do programa Pitadas do Tempero e Tempero só utilizamos farinha de trigo bonina. Que faz parte da Enfasa. Que é uma empresa que cuida muito da qualidade dos seus produtos. Um pessoal de primeira linha. Um pessoal muito caprichoso. E a Enfasa faz parte do grupo AB Agro Brasil. Que é um pessoal que trabalha muito também. Muito em cima de muita qualidade. E preocupado sempre com um produto 100%. Olha só. Pode utilizar, hein? Farinha de trigo é bonina. E a nossa massa já está criando o corpo. E agora estou finalizando a nossa massa. Já para ela descansar daqui a pouquinho. Por 20 minutos mais ou menos, tá? Uma massa firme. Bem macia. Fiz uma bolinha. Coloco na água. Quando essa bolinha submergir, boiar. É porque está pronta a nossa massa, beleza? Isso é truque da vovó, hein? A bolinha subiu. Isto mostra que a nossa massa está pronta. Vou abrir a massa. A ajuda do rolo. E agora pego o molho de tomate. Toma uma boa espalhada. Fatias grossas. Presunto. O requeijão. E agora delicadamente, ó. Vou enrolar. Como se estivesse fazendo um rocambole mesmo. E é um rocambole. Bem devagar. Viu que eu deixei uma sobra aqui? É para isso mesmo. E vou acomodar aqui. E agora repriso tudo que eu fiz. Gema de ovo. E agora levo ao forno por aproximadamente 20, 30 minutos. Mais ou menos 200 graus, tá? Vamos lá? Maravilha! Vamos ao modo de preparo. Junte o leite morno, o óleo, o fermento e o sal em uma vasilha e um pouco de farinha. Vá acrescentando mais farinha. Misturando sempre a massa com as mãos para sentir o ponto. Acrescente farinha e misture até a massa ficar consistente e soltar das mãos e da vasilha. Pegue um pedacinho dessa massa e coloque num copo de água. Quando ela flutuar, tá pronta a massa. Divida a massa e abra uma das partes em uma superfície limpa e seca com as mãos ou com o rolo. Espalhe uma camada de massa de tomate. Cubra com presunto e depois mussarela. Espalhe uma camada de requeijão. Passe gema e leve ao forno pré-aquecido por cerca de 25 minutos. Essa maravilha aqui que foi feita com tanto carinho. Olha que delícia! E o nosso desejo é não faltar comida nem bebida, ninguém. Mas não faltar sempre uma delícia para você degustar. Essa eu vou comer em sua homenagem. Obrigado aí! Pitadas do Tempero Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser Catarata Retina Soluções em Oftalmologia Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor.